O autor do PL das fake news, o senador Alessandro Vieira, usou o Twitter para criticar os cristãos que estão compartilhando que o texto, se aprovado, poderá censurar versículos bíblicos. O projeto pode abrir precedentes para que um indivíduo ou um grupo possa denunciar publicações que considerem fake news ou discurso de ódio e fazer as plataformas digitais derrubar a publicação ou a conta do autor. Juristas se manifestaram sobre vários pontos do texto. Para instituições como o Instituto Brasileiro de Direito Religioso, o projeto pode fazer com que alguns trechos da Bíblia sejam penalizados, mas o autor do texto não concorda com a visão desses especialistas e chama quem compartilha informações como essa visão de canalha. Nesta semana, a web resgatou uma foto em que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a ministra do Esporte, Ana Moser, erguem a bandeira da ONG Minha Criança Trans. Ao lado deles, encontra-se a fundadora e presidente da instituição, Tamiris Nunes, que é mãe de uma criança transexual de 8 anos de idade. O encontro entre a ministra do Esporte e a diretora da instituição Minha Criança Trans ocorreu no dia 7 de março. Na ocasião, Ana Moser se reuniu com representantes da Aliança Nacional LGBTIA+, e foram propostas parcerias com a pasta para políticas públicas que abarquem esse público. Já o encontro entre o vice-presidente da República com a líder da ONG aconteceu em 31 de janeiro. Na ocasião, Geraldo Alckmin recebeu integrantes do programa estadual Rio Sem LGBTfobia e entidades nacionais de defesa e promoção dos direitos LGBTIA+, no Palácio do Planalto, em Brasília. Nesta terça-feira, o júri popular do Fórum Rui Barbosa, em Salvador, na Bahia, iniciou o julgamento de dois pastores acusados de participar da morte do adolescente Lucas Terra. O crime aconteceu em 2001, quando o menino de 14 anos foi estuprado e morto por Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva. A acusação é que Lucas flagrou os dois pastores mantendo relação sexual dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, em Rio Vermelho, bairro da capital baiana. Por ter visto o ato, ele foi punido e morto. Depois de violentarem sexualmente o garoto, os pastores o colocaram em uma caixa de madeira e o queimaram vivo em um terreno baldio. O júri popular julgará os crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O Ministério Público da Bahia não informou se o júri também julgará o crime de abuso sexual. Em reunião com os deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, nesta segunda-feira, o diretor de Políticas Públicas do TikTok, Fernando Galo, comentou sobre o UPL e das fake news. Mesmo sendo a favor de uma regulamentação das redes sociais, o especialista pede para que o projeto seja debatido de forma ampla e que tenha como objetivo assegurar um ambiente seguro. Ele ainda pediu aos deputados que rejeitassem o requerimento de urgência do PL, mas por 238 votos contra 192, o requerimento foi aprovado. O representante da rede social chinesa disse ainda que não houve convergência de setores. A oposição deve tentar reverter os votos para que na próxima semana o texto não seja colocado em votação e, se for votado, que seja rejeitado pela maioria dos votos. Galo disse ainda que não houve nenhum debate amplo e multissetorial. Nesta quarta-feira, um asteroide classificado pela NASA como possivelmente perigoso passará perto da Terra. Pesquisadores calculam que o meteoro tenha 300 metros de diâmetro e esteja a uma velocidade de 61 mil quilômetros por hora. O asteroide, chamado 2006-HV5, poderá ser visto somente com telescópios potentes. Ele estará a uma distância de 2 milhões de quilômetros. Apesar de ser uma margem confortável em termos astronômicos, cientistas classificam como por um TRIZ. Apesar de ser uma margem confortável em termos astronômicos, cientistas classificam como por um TRIZ. Apesar de ser uma margem confortável em termos astronômicos, cientistas classificam como por um TRIZ.